E aí pessoal, essa música aqui chama Lambança Sertaneja Vocês não levem por mal, mas é a pura realidade do Brasil, viu? Abre as pernas e sente-se em cima dela Abre as pernas e sente-se em cima dela Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Infia o dedo e me dá uma rodadinha Afia o dedo e me dá uma rodadinha Não é nada disso que você está pensando É do telefone que eu estou falando Entra tudo e sai mole pingando Entra tudo e sai mole pingando Não é nada disso que você está pensando É do macarrão que eu estou falando Tira a camisinha e dá uma espadinha Não é nada disso que vocês estão pensando É do picolé que eu estou falando É do picolé que eu estou falando Desce o braço de coça na poupança Vai começar a suar e vai virando uma lambança Não é nada disso que vocês estão pensando É do violão que eu estou falando É do violão que eu estou falando